e fala galera do canal e aí tudo certinho graças ao nosso bom Deus seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Silva Estrutores e hoje eu quero trazer uma rapidinha para você que tá tendo alguns problemas alguns erros alguns bugs dentro do aplicativo Santander Way principalmente com o seu cartão de crédito e algo que você precisa se atentar antes de fazer a sua compra beleza mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda você que não é inscrito aqui do canal se inscreve ativa o sininho deixa o like se gostar do vídeo continua com dúvidas que dá uma sugestão opinião pergunta algo pode deixar nos comentários abaixo ou então nos chama no direct do Instagram será um enorme prazer responder e ajudar todos vocês beleza então vamos aí bom nos últimos dias aí aqui algumas atualizações não saíram do jeito que o Santander queria mas mesmo assim eles permanecem com a mesma atualização até que mudaram aí dois pontinhos mais continua apresentando alguns erros e vocês tem que ter bastante cuidado no momento que for sair por aí fazendo suas compras vá com o dinheiro garantido em outro cartão até mesmo dinheiro em mãos para que não haja aí uma uma surpresa por exemplo eu vou mostrar agora para vocês você vai consultar o seu valor da sua fatura tá certo e a sua fatura tá tudo normal pode ter uma alteração também na fatura mais mas a maioria das pessoas continua normal o único problema é quando você olha para o lado direito onde tá limite disponível e apresenta esse zero verde aí muita gente até mesmo se assusta podendo aí tá com limite excedido aí na página principal é importante olhar tá gente antes de de você abrir uma reclamação de você já sair desesperado abaixo aqui você vê os lançamentos que foram feitos no seu cartão de crédito esses lançamentos que eu tô olhando aqui abaixo para mim está tudo normal tudo perfeito é até o dia 5 de janeiro eu não fiz mais nenhuma compra então reconheço todas as compras e eu quero saber por que motivo que é que está acontecendo que o meu limite está indisponível eu vou falar para vocês já já com respeito aos cuidados que você precisa ter antes de sair para comprar vamos clicar aqui em limite disponível para ver o que acontece aqui dentro e aguardo um pouquinho aí tá certo então não esqueçam de fazer esse passo é muito importante e olha só limite disponível 98 reais e 56 centavos meu limite deveria ter um valor aí maior tá certo então aqui abaixo fatura mais compras recentes tá normal porém tem parcelas a vencer então eu já fui lá já olhei e vi que lá também não mostra nada de anormal está tudo sobre controle ok então o que que está acontecendo dentro do nosso aplicativo é um erro gente ok agora sim claro que se vocês olharem e ver compras tenham bastante cuidado entre com uma reclamação caso não não tenha compras a mais você percebe que não tem compras a mais você aí não precisa se desesperar tá é só aguardar que o limite vai restabelecer novamente ok também você pode ligar para central o número está no fundo do seu cartão e olhar na urra a lei eletrônica no atendimento eletrônico o valor que tem no seu cartão de crédito tá certo também os cuidados que você precisa ter antes de sair para comprar é que você pode usar o seu cartão seu cartão ser reprovado nesse momento aí que está tendo essa atualização ou esse erro beleza muito cuidado e antes de sair para usar verifique direitinho no atendimento eletrônico o seu limite sendo que aqui é um erro de aplicativo e muito difícil que pela central possa dar algum erro também ok eu espero ter ajudado todos vocês teve dúvidas deixe nos comentários abaixo chame a gente no direct do instagram e comentem sempre de olhos abertos dentro do seu aplicativo santander way deus abençoe a sua vida em nome de jesus e valeu e aí e aí e aí e aí e aí